Oi pessoal, boa noite. Vamos lá começar mais uma prática de yoga. Então, ajuste-se no tapete, pernas cruzadas, coluna alinhada, feche os olhos. E aí, você vai, inclusive, se deitar. Então, você vai estender pernas, sentir mesmo as costas se acomodando no sol. Relaxa os ombros. Se precisar, movimenta a cabeça para um lado e para o outro. Inspira nasal e exala pela boca. Isso. Vai deixando o seu corpo ouvir nesse momento de suspirar, para relaxar. Relaxa a fisionomia. E agora, vai deixando a respiração nasal. Respira. Sentindo a temperatura do ar, o tato do ar nas narinas. E ativa os músculos respiratórios. E ativa os músculos respiratórios. Inspira, expande o abdômen, afasta as costelas. Eleva o alto do tóx. Exala e faça a movimentação em verbos. Analisa com o abdômen bem para dentro, sem ar. Isso. Respira amplo, preenche o corpo de energia. Exala amplamente. Vá percebendo, já nesse breve momentinho. Por você estar com consciência no seu corpo, na sua respiração. Uma mudança mesmo no seu estado de consciência. Deixe o seu corpo registrar a importância de uma respiração ampla e profunda. É ela quem faz a ponte entre o corpo físico e o corpo mental. E leva os braços lá para cima, traciona, espreguiça bem. Retém com o ar. Busca o espaçamento das vértebras, que é sinal de longevidade. E exala, abraçando as pernas flexionadas. Pulha as plantas dos pés, puxa para você. Abaixa o queixo, encaixa o ombro. Aí, você vai deixar os pés descerem assim, joelhos, um para cada lado. Volta, unha indicadores e polegares. E dá ênfase na inspiração abdominal. Inspira, expande. Exala. Vamos potencializando a prática através de visualização, mentalização. Imagine que você tem aí, na região do abdômen, um sol brilhando intensamente. A cada exalação, visualiza esse sol brilhando no abdômen. Você concentra bastante energia física. Então, uma impura de ar. Potencializa a força de vontade, autoestima. Também na medicina indiana. Essa região é bem importante de se potencializar. o fogo digestivo, que deve ser manter ativo. Leva os braços lá para cima de novo. Encalibra. Traciona bem de novo. Com o ar. E exala. Deixa esses pés subirem assim de novo. Pronto. Confia, você tem uma boa soltadinha aí das articulações pós-femurais. E abraça, joelhos unidos. Agora, você vai elevar, pés apontados para o teto, as mãos também, os braços. Vão no movimento agora de inspirar, afastando os pés e braços abertos até o solo. Para com o ar, afasta as costelas lateralmente. Exala. Fecha. Inspira. Exala. Procura manter essas pernas bem na vertical. Inspira. Exala. Sente mesmo a hora de entrar e sair. Agora, vai afastar os pés e segurando a parte interna das costas. Pronto. Na parte interna e não empurra pelo joelho. Gira os pés. E cessa a rotação. Deixar o corpo bem soltinho. Hoje a prática está uma delícia. Une novamente as plantas dos pés. Abraça os joelhos. E deixa os pés na distância dos ombros. Mãos espalmadas. Inspira. Vai usando toda a sua força na contração da parte posterior das coxas, glúteos, os joelhos. Muito na distância dos ombros. Não afasta os joelhos. Exala. Vai segurando essa descida, contraindo. Isso. Abdomen para dentro. Desenhar. Lombar colada no chão. Inspira. Você também está ativando. Chaka. Mula dharachaka. Ativa a energia. Concentrado nos quadris. Exala. Faz o mesmo associado à restrição. Inspira. Faz um arco mesmo. Exala. Só mais uma. Contraindo bem. Posterior das coxas e glúteos. E controla essa descida também. Ok. Volta ali indicador dos polegais. Aliás, a gente ainda não viu. Vimos antes. Retoma. Respiração completa. Seis segundos para inspirar. Seis segundos para exalar. Exala. Mantenha essa calma intenção de harmonizar a energia do corpo físico, corpo emocional, corpo mental. E movimenta agora, associado à respiração, sem arrastar os braços no chão. Inspira. Inspira. Subindo braços. Subindo braços. Exala. Exala. Todo o tempo da descida, exalação. Inspira. Exala. 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 Inspira, vai lá atrás Segura o ar, eleva o perfeitoral Exala, compensa Por fora do joelho esquerdo Inspira, vai lá atrás E vamos à frente, entre os joelhos, capricha Vai esculpindo mentalmente o seu corpo Deixa fortalecer o adome que protege a coluna Pronto, esticou Estendeu pernas Isso E abraça as pernas flexionadas Hoje a prática está uma prática de mãe, tá? Bem? Bem delícia Gira de lado E pode se sentar Umas palmas das mãos Confirma o estado de yoga, de união com você agora Pula indicadores e polegares E pressiona o queixo no alto do peito Olhos abertos no intensivo Mas segura bem mesmo Contrai perigo E alinha a cabeça ao prolongamento da coluna Fecha os olhos Com o tempo da prática Com o tempo da prática Você vai percebendo Todo esse aquietamento Que cada técnica tem como objetivo De trazer a consciência para o agora Diminuir o torbulhão de pensamentos Potencializar a energia que todos nós temos Intuição Com a prática de hoje A gente potencializa a energia intuicional Imagina que você inspira E expira Pela região do intensivo Vai agora passando ao rástica Vamos lá Desacelera E aproveita essa energia Segura com ar Ponta da língua atrás E sal na boca Deita a cabeça nas costas E exala Alinhando a cabeça O prolongamento da coluna Pronto Vamos estender a perna direita Lateralmente Desce o tronco à frente Relaxa ambos Descoço Ainda aqui Pressiona de novo o queixo No alto do peito Abdomen para dentro Sem ar Contraia o perinho Quando precisar inspirar Vai para cima da perna Estendida Vai para a perna direita Faça a notação dos oros E deixa o tronco pesar a frente E deixa o tronco pesar a frente Consciência na respiração E vem com o braço esquerdo Como se fosse Dá uma abraçada Encaixando do lado da orelha Relaxa o ombro embaixo Se espreguiça bem Essa lateral Olha para o teto Estica para ter espaço Para energia Claro que se der Flexiona o pé Pegou Deita de novo na perna Volta Desenrolando Vai elevar o joelho esquerdo Alinhado os quadrinhos A perna esticada Calcanhar elevado A mão direita Do lado da perna esticada É a sua base Bem atrás dos quadrinhos Assim que você empurrar o chão E tirar o brum O pé à frente Vai para o chão Vai fazendo esse super arco Fica braço atrás Relaxa o pescoço Volta Seguindo a descida do braço Exalando Pronto Transformamos a postura Estende perna esquerda Vem à frente Vai negociando com os iscas no solo Então você ainda está elevando muito Afastado Fecha um pouco Depois o corpo assimilando a postura Você afasta mais E pressiona o queixo no alto do peito Abdomen para dentro Contraia o perinho Precisando de inspirar Vai para cima Na perna estendida Relaxa os ombros Gira bem Deita a frente E vem na abraçada Braço direito Deixa esticar bem Vê se dá para flexionar o pé Quem sabe alcançar Relaxa o ombro embaixo Vai procurando esse pontinho de conforto Mas que você possa degustar da postura Que seja prazerosa E deita de novo Nessa perna Confira que você está soltando bem Tronco Está indo a maior intimidade com o seu corpo Coloca o ombro Da bestas posturas Volta Desenvolando Elevando Calcanhar direito Alinhada A perna esticada Vamos abrir Vamos expandir a energia Mão esquerda Bem pertinho Não leva na louça Senão vai ficar bom Traz bem perto Fim com Palma da mão Pé à frente Vamos subindo Mantém Dá para contrair glúteos Ativa Força E volta Leva as pernas para trás E vamos massajar a coluna Pés As groeiras Na distância dos ombros Inspira Relaxa a lombar Olhando para cima Com o ar Exala Sente aí também Que você está proporcionando Essa esticada Da parte posterior Da coluna Do tronco Inspira Da musculatura Das costas Sente o ar Vai entrar E sair Pressione o queixo No alto Do peito Contrae Perninho Inspira Relaxa Bem A lombar Exala Vai na última E Precisando Inspirar Você vai Olhando a frente Flexionar Os dedinhos do pé E estender A perna Exploda A nuca Flexiona O joelho De cada vez Vai Vincando O calcanhar Da perna Que você estende Vai verificando O quanto Você às vezes Vai deixando Um calcanharzinho Para dentro Vai deixando Muito paralelo Agora flexiona Os dois Exalando Procurando Estender Bem a lombar Inspira E esticando Exala Flexiona E pressiona O queixo No alto Do peito Ombígono Nas costas Sem ar Contrair Bem Daí você vai Trazer O pé De cada vez Por fora Das mãos Hoje vamos Dar uma variadinha Nas sequências Desse Desse O quadrinho Escolha as mãos Olha lá Para cima Olha para o intercílio Desse O jai O jai Quatro Cinco Entrelaça As mãos Lá atrás E aí Você vai Elevar Os quadris Vem Vem um twist Vem um twist Com os pés Unidos Transfere Calcanhar Pé elevado Olha a frente Praciona Ainda pode jogar Um pouquinho O bumbum Para o lado direito Da perna esticada Vamos Subir Perna esquerda Vai Pegando o dorso No pé Devagar Natarajasana Se espalha Fixa Olhar um pouco A frente Exala Três Quatro E soca Capricha Angulo Camila Camila Estão por aí Cadê Marta Max Vamos lá Voltou Com o viva Querido Peito aberto Braços ativos Vamos numa passada E potencializa Confiança Levou Calcanhar Elevado Lá para trás Se espalha Porque esse joelho Tem que estar 90 graus E atrás Você vai Quase tocar o chão Olha a passada Olha lá Lá para cima Um Dois Estica braços Três É para contrair A perna lá atrás A parte posterior Quatro E olhando E olhando a frente Descer o mesmo Joelho Vai colocar A mão Na cintura E avançar Com o joelho A frente Na altura Dos dedinhos Do pé Vamos embora Se entrega A postura E volta Mãos Levou Perna Para trás Na massagem Da coluna Exalando Já dá Um conforto Uma extensão Vamos Com a altura Das costas Inspira Aí Massageia Exala Retraia Toma Isso Gi Está por aí Gi Legal Vamos embora Vai sair mais coisa Por aí Exala Vamos ir Nesse passeio De conexão Com você De harmonizar Flexiona Dedinhos Dos pés E subimos Para a domuca Agora quem sabe Você já dá Um salto Para trazer os pés De novo Para fora Das mãos Vem Aqui Você vai Elevar A mão Direita O braço direito Olhando lá Para cima Com ar Exala Deixa a mão direita Aqui para dentro E eleva O braço esquerdo Volta As mãos E entrelaça Lá atrás Vamos subir Vem indo os pés Muito bichezinho Transfere Peso do corpo Para a ponta Dos pés E Larga Braços Vai Agora Elevar O calcanhar Direito Deixa A perna Esquerda Bem Esticada Tá O calcanhar Direito Está levantado Aproxima A testa Do joelho Direito Inclusive Leva braços Ao longo Do tronco Pode jogar Um pouquinho Do peso Para a perna Esticada Vamos esticar Bastante Tudo Vem Nessa passagem Mãos Vamos subir Com o calcanhar Direito Elevadinho Pronto E vamos subir A perna Direita Fica bem A perna De base De base Cola Planta Do pé Cadê Tati Está por aí Tati Vamos lá Nelize Vamos pegar Dorso do pé Shiva Nataraja Shiva Redesbalarinas Você está fazendo A postura Se chama Natarajasana Toda uma Movimentação Assim Parece leve Mas tem muita Força Vem à frente Com firme Equilíbrio E dá Aquela passada Com confiança Leva o pé direito Lá para trás Com o calcanhar Elevado Foi Se espalha bem Mas desce Os joelhos De uma forma Que você sinta Que ele está aqui Está o canhazinho A gente preza Muito Não toca O joelho Lá atrás No chão E vamos lá Aguenta aí Olhando lá para cima Respirando Potencializa Exala Um Dois Três Quatro Cinco Agora sim Descer o joelho O sol Torço Torço Do pé Mãos Na cintura Vamos avançar Coragem aí Nesse trabalhinho De abertura pélvica E Olha lá Para trás Pronto Voltou E a gente descansa E a gente descansa Nos calcanhares Leva os braços Para baixo Olha para um lado Imagina se Quase Quase dormir Porque você está Confirmando Na verdade Que o corpo Está energizado Mas está Relaxado Não tem nada Tensionado Solte Olha para o outro lado Traz os braços A frente E vem desenrolando Ok? Você está aqui Numa postura Que também é De meditação Mas que também Promove Quando necessário Uma harmonia Com o aparelho digestivo Favorece a digestão Vai procurando Levar mesmo Essas técnicas Para o seu dia a dia As posturas E vamos ao rastro Vamos lá Aproveita essa expansão De energia Afastando os joelhos E flexionando Dedinhos dos pés Busca calcanhares Projeta quadril À frente E expande a energia Deixe o corpo Peito aberto Peito aberto Procura deixar as mãos Espalmadas Aponta o queixo Lá para a pontinha Da frente do tapete Não adianta Não adianta você fechar Os joelhos aí coladinhos Para ter essa aerodinâmica Foi Aqui Estende Tá? Pronto Vamos aos poucos Esse a gente não faz tanto E aí a gente traz O joelho direito Na frente Vai ficar aqui Tudo quadril Não me deixa Cruzar Une as mãos E coloca o cotovelo esquerdo Por fora É aquela torçãozinha agora Mãos unidas E flexiona os dedinhos Do pé lá atrás Estende a perna lá atrás Ativa o quadril Abaixa o lumbar Mão direita No dorso do pé O pé atrás No chão Vamos abrir para cá Braço esquerdo Lá em cima Não deixa esse bumbum Lá para trás Alonga bastante A parte interna da coxa E vamos subir Para a postura do guerreiro Joelhinho bem para fora A respiração muito ampla Sente aí Seu corpo bem quente Com a respiração Com a permanência Com a estabilidade Bom Vamos massageando ele Pressionando Ativando a energia E desce com as mãos Para o Tchaturanga Prancha Olha por entre as mãos Deixa os pés lá atrás Na distância dos ombros Três Quatro Mergulha E dorso dos pés Toca os joelhos No chão E vai lá atrás Nos calcanhados Pronto Eleva quadrilhos Perna esquerda À frente Esse quadrado aqui Pule as mãos E vamos para essa torção Pressiona os dedinhos Dá o comando Lá para os dedinhos do pé E estende Ativa Deixa retorcer Deixa massagear Tome Flexibilidade da coluna Equilíbrio Força nas duas pernas Agora a mão esquerda Vem para o dorso do pé E vai levar O braço direito Qualquer coisa Se espalha mais Desde que esse joelho Fique 90 graus Olha lá para cima Movimento Movimento A múscula Os abdominais E sobe Na força da musculatura Intercostal Para a postura Do guerreiro Bem para a prancha Daqui Vê se você pode manter E passar Para aquela postura Da invertida Da escadinha Aqui Essa avaliação O certo é ir totalmente direto Mas se não der Faz a base primeiro dos joelhos Acima dos cotovelos Mãos coladas Não arca os cotovelos Faz um tripé Do alto da cabeça E as mãos É um tripé Triângulo Volta E com um certo controle E mergulha Abre Aproveita bem Essa energia Está irrigando Completamente o corpo Vamos subir Para o Adonur E Flexiona Agora é para saltar E trazer os pés unidos Aqui na frente Pernas estendidas Olho para frente Com o ar Exala Testa nos joelhos Flexiona Para ir para o banquinho Estava faltando ele hoje Segura aqui Um Escora bem Uma perna contra a outra Bumbum para dentro Dois Três Quatro Cinco Leva os braços Lá para cima Encaixa bem Quadril Vamos finalizar a sequência Só uma ativação Aqui de equilíbrio Inspira Segura com o ar E ao exalar Você vai levar Sua perna esquerda Bem esticadinha Abrindo braços Procurando deixar a cabeça No prolongamento da coluna Está sem ar Contrai muito A perna Elevada Inspira Volta Vamos fazer três vezes Segura com o ar Para o seu ovo Exala Exala Inspira Exala Mais uma E volta Bora com a direita Exala Procura deixar a cabeça No prolongamento da coluna Contrai Muito A perna elevada Glúte O braço Muito ativo Inspira Exala Dois Só mais uma Contrai Força E leveza Chegou aqui em cima Mãos em par Mandra Flor de lótus Imagina ela brilhando Intensamente Uma flor De mil pétalas Brancas Mas que brilham Muito Representando Sarma Sinara Chakra Último Chakra Ser despertado No alto Da cabeça Traz Par Mandra Flor de lótus À frente Da região Peitoral Imagina Que ela Irradia Todo esse Brilho Para a sua Face Ok Abrindo os olhos Você vai deixar Os pés Assim Para fora Encaixa Bem quadrinhos E vão Naquela Sentadinha Assim Sobre os Calcanhares E foi Une a pontinha Dos dedos Das mãos Apoie nos joelhos E quem sabe Você fecha Os óculos Pronto Vai lendo os joelhos As mãos Encarem O drago Procurando Se sentar Sem especar Estende Dedinhos Dos pés Para cima Traciona E vamos lá Para fora Dos pés Deite Caixa Dentro E deita Aí A cada Exalação Pronto Vem desenrolando E o seu abdômen Vai ser Por aqui Porque você Vai se deitar Lentamente Até Só os ombros Ficarem Segura um pouquinho Olhando Para os pés E deita Pronto Abraça As pernas Movimenta E vamos Para a Postura Da vela Subiu Vai levando Devagar Lá Para trás Flexiona os joelhos Entrelaça Mãos Estende Novamente As mãos Mais no meio Das costas Cotovelos Marinhas Dos ombros Sobe bem E libera os braços Vem deitando Vértil Para cor Vértil Compensa Alto Mais no meio Pronto Abraça As pernas Movimenta Mais um pouquinho E vamos Para a invertida Sobre a cabeça Sip chasa Levou os joelhos Lá para trás Antebraços Desendrelaça Alto da cabeça No chão Vê se você está Realmente Suspendendo Bem esse queixo Essa é uma leitura Que você pode fazer Para ter certeza Que você está colocando Alto da cabeça Não está resistindo A esse alinhamento Caminha bem Tchau 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 Volta devagar Vai compensando Regularizando a circulação Ou se quiser Passa Para algum treino De outra invertida De uma variação Pronto E pode se deitar Abraça as pernas Movimenta um pouquinho Abre o braço Gira os joelhos Para o lado direito Inspira Já vai para o outro lado Deixe o corpo solto E volta Abraçando as pernas E se espalhando No tapete Inspira nas alas Exala pela boca Se precisar Movimenta a cabeça Para um lado Para o outro E mantém a intenção Agora De relaxar Todos os músculos Superficiais Superficiais E profundos Inspira Inspira Exala Solta-se Completamente Exalse Exalto 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 Vá deixando a respiração cada vez mais suave, tranquilizando o coração, vitalizando os pulmonos. Relaxa o fisionomínio, solta-se. 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 Vá deixando o seu corpo registrar as suas sensações de leveza, serenidade, paz. Relaxa o merciful, seu corpo registrar. Relaxa o fió cordial. Relaxa o fisionomínio, solta-se. Relaxa o fisionomínio, solta-se. Amém. Vá começando a retornar da técnica aos poucos. Com a consciência no seu corpo. Com a sua respiração profunda ao exalar. Comece a movimentar os dedos das mãos que estivés. Traciona, expande o campo vital. Espreguiça bem. E abraça as pernas flexionadas. Gira de lado. Confira uma respiração suave. Coração tranquilo. Empurra o chão. Braço e senta. Deixe as mãos apoiadas nos joelhos. Feche os olhos. E terceiros efeitos da sua prática no seu corpo. Procurem não se mover. Procurem não se mover. Em duas palmas nas mãos. Ao pronunciar. E vamos localizar o Shanti Mantra. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Finalizamos a nossa prática. No final de semana, não é para vocês.